Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Round 6, a nova série queridinha da Netflix, que já ultrapassou lá Casa de Papel e Sex Education. É a série mais vista no mundo, olha que curiosidade top. E também tem outra curiosidade sensacional, a Netflix tá sendo processada pela Coreia do Sul porque aumentou muito o uso de dados, de transmissão, do streaming. Várias pessoas ao mesmo tempo de lá assistindo essa série, então deu tipo um bug lá no sistema. Eles querem que a Netflix paga uma taxa por uso de rede, alguma coisa assim. A Disney Plus paga e a Amazon também pagam, mas a Netflix não quer pagar. O prêmio é 49 bilhões de ienes. E quanto é isso convertido pro real atualmente? É 22 milhões de reais, dá pra você curtir a vida à vontade, hein? No decorrer da série, também você vai começar a perceber que apenas só um ganhador vai receber essa super bolada. E o número 1? O que que tem esse personagem, esse senhor de idade, que tem uma doença terminal, um câncer no cérebro? O que tem de tão em comum esse personagem? Sabe o que tem de tão em comum esse personagem? É que ele bola todo esse esquema. Ele foi quem produziu esse jogo que é assistido online por vários milionários que patrocinam e apostam milhões de dólares. É uma série sensacional. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal e deixa seu like. Ativa o sininho, é importante. E maratona, confere outros filmes e séries também que eu trago super dicas aqui no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho